Bom pessoal, é o seguinte, hoje estou no GTA 5 pra trazer uma série que vocês curtiam muito no passado e agora com um convidado. Basicamente, nós não podemos quebrar nenhuma lei e estou hoje com ele, Ratão Borrachudo. Fala, Rato! É isso aí, pessoal. A gente é jogador de GTA há muito tempo, eu tô voltando a jogar GTA agora, então tem várias paradas que eu nunca fiz. E uma delas é cumprir lei no GTA. Então vai ser um desafio muito grande. Ratão, primeiro que o teu personagem tá feio pra car... Eu não posso falar muito também, né? Meu Deus do céu, mano. Parece que entrou numa tribo. Ratão, a brincadeira vai ser a seguinte, a gente vai agora até um lugar de boa, tipo um lava-carro, lá vai ser carro, mas você não pode quebrar nenhuma lei. A cada lei que você quebrar, você perde 100 reais, que vai ter que me enviar depois no Pix. Ih, caiu. Foi só falar dos 100 reais e ele caiu. Ó, Ratão, foi só eu falar e você já caiu da decisão, mas voltou. Ó, seguinte, cada lei que você quebrar, você perde 100 reais, tá? Ah, mas deixa eu te perguntar, é tudo relacionado a dinheiro mesmo assim? 100 reais ou é V-Bucks? Não, é 100 reais ou é V-Bucks? Você vai ter que... Eu tô indo pra São Paulo agora, a gente vai se encontrar e tô lá e você me paga. Não, calma aí, não. Calma aí, não é assim. E eu ganho como? Ó. Ah, tá. Calma aí, então. Tô nervoso. Vou botar no controle. Porque no controle eu consigo dosar aqui a Acceleration. Você tem um histórico de não jogar muito bem GTA, né? Não, é só nas corridinhas. Então vamos lá, Ratão. Começa aí. Ah, tem que dar seta? Porque eu não sei como é que dá seta no GTA. Não tem como dar seta aqui, não. Ah, bom, então. Então, ó. Mas eu vou ficar atento com a sua velocidade e tudo. Olha pra trás, vê se não vem carro. Vamos lá pra trás. Ó, saindo com o carro, hein? Vai, Ratão. Isso, moleque. Ó, ele tá indo bem. Você tá vendo que ele tá pedindo pra você fazer o contorno, né? É leis americanas ou leis? É brasileira. Já que eu não falei. Não, não. Não sabia. Pista dupla aqui, Ratão. Pelo amor. Não, calma aí. Ó lá. Placa de stop, stop. É isso aí. Ó, eu fiquei com medo agora disso aí com você, cara. Se tu faz, tu ainda vai derralho comigo. Não, não. Dirijo bem, pô. Já pode ir, tá? Não tem carro? Elástico. Tô aqui só analisando. Tá vendo um posto. Ó, joga pra cá. Direitinha. Nas leis americanas, você poderia virar direita agora. Poderia virar direita. Vamos incluir essa lei, só essa lei americana pra não ficar chato. Pode ser? Não, né? Então, os outros carros vão fazer. Se a gente não for fazer, vai rolar buzinaria. Vai rolar buzinaria. Então, aqui eu já posso virar direita. Nos Estados Unidos, você pode. Mas o resto é tudo em brasileira, tá? Beleza. Boa. De nada, não. Quase... Eita! Quase que foi o semáforo. Quase, quase. Aí, ó. O verde... Pode ir. É muita coisa ao mesmo tempo, cara. Mas você tá indo muito devagar, rato. Não, velocidade da pista. Você já tinha dirigido alguma vez assim no GTA? Acho que só uma vez com a conta, porque essa era a velocidade máxima. Pode ser. Há três anos atrás eu vi o rato num evento, galera. E a primeira coisa que ele falou pra mim foi o seguinte. Ô! Mas tu tá mais gordo, né? Eu sou uma pessoa muito sincera. Você vai me ver sábado e você vai falar mais ainda isso daí agora. Não, mas aí eu também não posso falar muito, não, porque eu tô exorbitantemente gordo. Depois que a gente começa a ganhar um dinheirinho maneiro, a gente vê que comida é um negócio assim, muito interessante. Pior que é verdade, velho. É. Eu acho que via grana é o que eu mais gasto no restaurante. O que eu mais gasto na vida também, eu acho que é comida, mano. Comida, velho. Eu gosto de comer. Comida é um negócio bom, entendeu? E numa churrascaria boa. É. Tá ligado? Onde o nome das peças de carro é tudo em inglês. Aí, meu amigo, o bagulho é louco. Vai, rato. Acelera esse carro aí, pô. Tô na velocidade da pista. Ah, então tá. Você vai ter que ir lá na frente e fazer o contorno. Mas por enquanto você tá indo bem, tá? Já vou trocar de faixa, ó. É a seta, olhei, já joguei. Cara, você tá indo bem pra caramba, sabia? Ah, chama que eu sou piloto, pô. Trouxe ele em pouco uma vez aqui. Ele bateu nos carros do NPC, estacionou errado. Ele não sabe dirigir nada, pô. É, eu acho que é isso. Vai, rato. Aproveita, você vai pra amarelo. Vai, rato. Não, não vou. Amarelo é verde. Isso tá na vida real. Aqui não. Olha o motorista do buzão aí. Aqui do meu lado, tá, pô, amor. Esse Porsche aqui, Miami Blue, lindo. Lindo, né, cara? Eu guardo essa cor. Vai, rato. Não, tem que esperar os outros carros ir pra depois jogar, pô. Ah, você é muito certo. Porque a mão é deles, a mão é deles. Olha, eu não sei se foi quebrar a baleia agora que você invadiu um pouco a pista da esquerda, né? Só foi um pouquinho, coisa boba, porque o carro é grande. Agora você tem que entrar à esquerda. Isso, entra no posto aí, a gente vai comprar alguma coisa, tá? Agora é o momento de estacionar. Ah, tá manjando demais, cara. Já, eu sou filósofo. Tem nem graça, tem nem graça. Vamos comprar um negócio assim, hein? Vai, já comprei. Já era só pra ver se você quebrava alguma lei aqui, de alguma forma. Na real, tem uma lei que você tá quebrando do começo ao fim, hein? Ah, não botei o cinto? Não, não é o cinto, não. Entra aí, vai. Aqui não é RP, não tem cinto. O farol do carro tem que ligar, né, rato? Mas aí eu não sei como o botão que liga. Tu não me explicou como é que liga as paradas do carro? É o H. E outra, tá de dia ainda, hein? Não é obrigatório. Não, mas não importa, tem que ligar. Só em autoestrada. Não, mas ó, você acha que tá de dia? Pra mim tá noite. Pra mim tá noite já. Aqui não tá, não, não tá noite, não. Tá metendo louco tudo. Então vai. Aqui tá são sete, tá são sete. Então vai, vamos lá. Uma hora você vai quebrar essa lei. Vamos fazer o seguinte. Não, como é que liga? Fala que eu boto a cabeça aí. Não, não vai falar agora. Eu vou apertar tudo. Vamos fazer o seguinte. Eu preciso cortar o cabelo e tal, que eu tô feio. Me leva até o cabeleireiro lá, que você ganha mais. Vai, vou lá, vou lá. Máximo de cuidado. Vai. É, quebrou uma lei. Você não olhou? Não quebrei não. Quebrou, que eu fiz o Detran. Você tem que parar antes da calçada e depois. Na minha época não tinha estudar aí no Detran. Quebrou uma lei, Ratinho. Quebrou uma lei, Ratinho. E nem dirigei de noite. O que eu tô preocupado é quando eu sei acender a luz do farol. Ah, não, acendeu. Acendeu. Vai, ônibus. Buzina. É, não. Buzina não. O maluco aqui, ó. O maluco aqui. E o lábio bateu aqui, velho. Não fui eu, não. Ô, otário. Vai se ferrar aí, parceiro. Não, 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 não. Aqui, cada um com seu prejuízo, nada. Na moral, na moral. Deixa ele embora, não. Deixa ele embora, não. Deixa ele embora, não. Vai se ferrar. Pronto, Ratinho. É isso aí mesmo. Pronto nada. Calma aí. Esse aqui é o carro dele. Segura aí. Só uma pontinha. Aguenta aí. Pera aí. Pera aí. Não, segura aí. Não, pode ficar aí. Pode ficar aí. Pode ficar aí. Tá quebrando lei aí, Ratinho. Quebrou um lei nenhum. Pronto. Estacionou só, né? É, porque o rapaz tá ali, tá passando mal, entendeu? Cada um com seu prejuízo. Ó, agora não foi você quebrou lei. Fui eu, mas eu não tô. Passaram por cima do maluco lá. Você tá ligado? Eita. Furou o semáforo. Ele fez eu avançar. Diferente. O que tá acontecendo com esse pessoal, velho? Eita, preula. O cara tá loucão. Ih, é polícia. Os NPC do GTA nem eles mesmos respeitam as leis. É incrível. Não é? Aí como é que a gente quer que a gente respeite a lei aí? Não tem como. Ó, Atão, aperta o botão direito do seu mouse. Mira lá pra fora, pra ser... Não, pro outro lado, pô. Ih, quebrou o vidro aí. Não pode também, né, cara? Não, mas o negócio do vidro é porque tem garotinha, não tem? Não, mas não pode dar com o vidro quebrado, né, Rato? É perigoso. Vamos levar pra lá pra consertar, pô. A gente fala que tá consertando. Se a polícia parar a gente, a gente fala que tá consertando. Como é que é aqui? Você fala? Foi um acidente. Foi um acidentezinho e não tem como agora, gente. Vai levar lá pra... Vai, entendeu? Tudo certo por enquanto, hein? Você tá indo bem, cara. Ah, a nossa regra aí vira à direita, tranquilo. Aqui, tranquilão. Tranquilão. Vamos procurar o estacionamento, cara? Pra não deixar na rua? Parar aqui mesmo, aqui, ó. Vamos lá. Vai, pode ser aí mesmo. Aí. Ah, aqui, aqui, aqui não, ali, ó. Aí tem estacionamento, pô. Mais fácil. Aí nesse pontilhado. Ah, não. Não, pontilhado não pode. Tá querendo já me induzir ao leio. Ó, tá vendo? Você sai do carro sem avisar o motorista. Vai dar pra cortar o cabelo que eu... Não, você vem cortar o cabelo aqui comigo, ó. Bora. Pé, tu não vai zoar meu cabelo, não, né? Não, vou nada. Vamos cortar o cabelo. Tá feio pra caramba. Eu queria te deixar estressado de alguma forma hoje, cara. Tá, mas eu não tô afim de ficar estressado, não. Vamos deixar estressado com outro tipo de conteúdo, entendeu? Hoje é só pra gente andar e tal. Mas eu queria te deixar estressado de alguma forma pra ver o que você quebra na sua casa. Se tem histórico de quebrar teclado, jogar mouse pela janela. Os teclados são novos, porque o último eu quebrei. Tô uma gravaçãozinha aqui. E a CFO me deu um teclado e falou, sério, tem um tecladinho novo. O que você jogou pela janela uma vez, mano? Um Xbox. Foi um acidente. Pelo incrível que pareça, ele voltou a funcionar depois. A gente vai dar uma caminhada agora, tá? Sei que vai me guiar. A gente vai caminhar ali até ali na loja de máscara. E o carro, vai deixar ali mesmo? Deixa lá estacionar, ninguém rouba, não. Mas aí, ratão. A gente atravessa assim do lado. Tá verde, é porque eu faço que nem motoqueiro, eu prevejo. Entendi. Mas tava verde pros motoristas, não pra gente. Tava verde pra gente, desde quando... É. Não, mas a gente pode, ó. Tá vendo aí, ó. Agora tá vermelho. Não, claro que sim, claro que pode. Ah, é, agora aí. É porque eu tava pensando que eu tava dirigindo. Meu Deus, me tava doido, Mané. Vamos botar uma máscara aqui. Eu tô muito feio, rapaz. Sério mesmo. Nossa, tem... Que máscara que é essa, Mané? Aqui, pra cá, pra trás, ô, mula. Tem lá a máscara do Nemo velho. Quer botar uma máscara também? Quer ver? Tá cheio de coisinha nova. Tem que ter máscara de rada. Até hoje não tem, né? Não, tem agora. Isso aqui não é rato. Rato. Ah! Tem! Tem? Aí, ó. Rato, boa chuta, Mané. Agora sim, Mané. Já apaguei o cara aí, tá tudo no esquema. Já tá feliz. Tô fazendo as coisas maneiras. Tô sendo um cidadão decente. Pô, amei a máscara de rada. Deveria ter uma máscara de escorpião. Ó, o que que é essa mulher aqui? Pega lá o carro, pega lá o carro. Pega lá o carro. Vamos dar uma voltinha com ela. Vixe, a bicha não tá preparada. Pega lá o carro, gente. Vou pegar o carro. Calma aí, mano. O carro tá longe pra caramba. Tô desenrolando aqui com ela. Tô desenrolando. Desenrola com ela. Vai bem aí. Conversa. Dá umas paqueradas. Aqui, ó. De corcho. Vai. Você que dirige. Ah, mas como é? Eu vou ter que dar uma bundinadinha, né? É isso aí. Ela vai entrar atrás. Será que vai? Será que vai? Sei lá. Vamos lá, senhora. Vem com a gente. O cara tá empatando. O cara tá empatando ali, hein? Ih, ó. Não quer entrar, não. Chama só você. Vamos ver. E ela? Chegou, chegou, chegou. Entrou, pô. Bora. E eu? É, entra aí, pô. Bora, então. Ei! Vai dar merda isso aí, ô. Vai dar merda? Deixa ela. Deixa ela que ela vai achar o maior bandido. Ela vai achar o maior bandido. Vai. Vamos sem quebrar a lei agora, rato. De novo. Eita. Vamos fugindo. Estamos fugindo praticamente. Mas eu vou ter que dar uma quebradinha de lei. Coisinha boa, né? Entendeu? A porta do caldo tá aberta, mané. Mano, rato. Acelera isso daí. Vamos voltar a não quebrar a lei. Mais fácil. Vai, você vai ter que entrar à esquerda aí, ratão. Nossa senhora, você tá transportando. Mas eu entra aí à esquerda. Estaciona bonitinho. Sem bater meu carro. Aqui? Não, pra onde você tá indo? Não, é ali na queda de braço. Dá uma ré aí. Não? Ai! Cacilho. Aqui é piloto. Bota ali dentro, ali? Pode ser, mas... Eu não sei como. Não, não. Calma aí. Isso aqui é... Calma aí. Tá indo. Acho que não cabe, não. O teu carro é muito gordo. Pois é, mano. Agora já escutou todo ele, mané. Não, não. Eu não. Só leva ali no Ney. Leva ali no Tião que resolve. Só deixa aí algum lugar. A gente vai fazer uma competição de quebra de braço agora. Eu tô indo pra São Paulo sábado. Quem ganhar a quebra de braço não paga. O que você acha? Mas como é que é aqui? Eu não jogo quebra de braço. Quem ganhar não vai pagar o almoço. Vamos experimentar primeiro. Não. Vamos começar logo de cara. Mas você já jogou várias vezes, eu não. Não importa. Quer fazer só o teste, então, primeiro? Não, bora só o teste primeiro. Só o teste, então. Valendo o almoço e uma churrascaria. Vamos só testar que eu nem lembro como é que é também. Pode ser? Pode ser, pô. Nada valendo. Pera aí. Ó, tem que mover na horizontal o L e o R. Você entendeu? Entendi. Eu não. Ô, filha da mãe. Pera aí que eu não entendi. Eu entendi, ué. É só mover de um lado pro outro, pô. De um lado pro outro. Como assim, mané? Agora valendo, vai. Não, valeu nada. Mais uma, mais uma. Tá valendo, pô. Vamos ver mais uma. Vai, revancha. Aperta a revancha aí. Eu não entendi não o que tem que fazer, mané. No teclado é qual? Eu não sei. Qual que é? Ah, entendi, entendi. Vem o botão. Achei. Achei, 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 achei. É o A e o D. Essa tá valendo? Não sei, não. Ainda não, né? Vai, vamos fazer valendo agora, então. Bora. Valendo agora. Valendo. Só as carinhas, hein? Já tô preparado aqui. Revancha. Ó, só no A e no D. Ah, não. Que isso, Matto? Que preparação física, né, meu querido? Caraca, que absurdo de velocidade, mané. Vai, melhor de três, hein. Melhor de três? Vai. Dona chato. Um pra você e zero pra mim. Eu vou ficar clicando aqui igual um louco, mané. Caraca, mané. Tá dancendo o ratão, tá dancendo o ratão comemorado. Sábado eu vou te pagar. Acompanha o nosso Insta, galera, que eu vou pagar pra ele, então, o almoço lá. Que bom, hein? Ratão, o seguinte agora. Pra desestressar, já que você foi bem, melhor do que eu imaginava, vamos aloprar. Vamos aloprar um pouquinho, tá? Vai lá, ratão. Caraca, mané. Falhou, não quer saber o que fazer. Vem aprender com o mestre. Vai, faz aí, então. Quero ver. Quer ver aterrorizar mesmo? Eu quero ver você me explodir, então. Sem você morrer. Pra onde você tá indo, mané? Calma aí, tô ouvindo um milhão. Tô ouvindo a milhão. Tem que pular antes, Arthur. Meu Deus! Eu morri junto, eu morri. Mas, bom, galera, isso aqui foi brincadeira. Se inscreve lá no canal do Mano Rato Boachudo. Tá voltando agora com as gameplays. A gente vai gravar alguma coisa lá também. Né, Rato? É isso aí, é isso aí. Vai sair em breve. A gente pode até soltar junto. É isso aí. Um beijo, se inscreve, ative o sininho e... Tchau!